Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de mandar um salve aí, enquanto a moto esquenta pro QQ da Academia de Quixadá, Ceará Marco Antônico tá sempre marcando presença aí nos vídeos, Marcos Rian, meu brother, clã 250 de Fortaleza, tamo junto E Moab Show de Pojuca, Pernambuco, valeu galera, salve pra todos vocês aí Por incrível que pareça, dessa vez eu não tô atrasado, hein Viu? Ah tá, eu ia falar, eu tô tão no horário que eu cheguei primeiro que todo mundo Ah, deixa eu calibrar o pneu Tá aqui pessoal, uma coisa que eu nunca fiz em vídeo, calibrar pneu Coloco 36 em cada Ainda mais porque, mano, a calibragem desses postos é muito errada O manual recomenda 40 atrás e 36 na frente, né Mas o pessoal da Constanar falou que eu podia andar com 36 nos dois Eu prefiro Galera, minha câmera não tá legal hoje Agora tá gravando, mas tive que trocar a bateria Já andamos mó rolê aqui na Anhanguera, tava da hora o rolê Fomos enquadrado e não filmou nada, mano Acho que a bateria tá dando pau Será que dá pra configurar? É LED Lá de fora já é assim É, chama direcional, pisca direcional Bora pai, agora tá gravando Vamos embora Poxa velho Ainda bem que a bateria tá cheia Porque A câmera tá dando pau, velho Não sei se a câmera ou a outra bateria Enfim Vamos ver se mais só vai Depois eu faço uns testes em casa O inicial parou a gente Tudo certo Vamos liberados Porra, tava acelerando da hora aqui, velho Não sei se ia curtir Não sei se a câmera aí Mas caramba a coper da copa E aí A canção engineer Ele Você pode Eu não diria mais Eu não diria mais Eu não diria mais Eu não diria que Eu não diriai Eu não diria Eu não diria Vamos lá. 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 Moiou Não vai ter café da manhã, velho Caraca, essa foi... Achou que ia ter Não tomei café Não vou entrar nessas pedras não Tenho uma má recordação aqui, viu Entrei com o pneu quente uma vez Uma pedra furou o pneu do meio da Etona Moiou, hein Será que nós vamos chegar em Serra Negra e vai estar tudo fechado? Será que em Serra Negra vai estar tudo fechado? Desse jeito aí provávelmente Vamos fazer o seguinte, vamos até Burungaba O que que tá acontecendo com o Felipe hoje? Sei lá O Felipe tá depressivo Se você tá com depressão, isso que é bom você vir no roteiro O Felipe falou que é pra você ir indo Mas a diferença é você, a família O Felipe tá atirando, hein Eu tô botando pra moer Hoje eu vim pra correr, caralho A gente vai lá na terra da linguista Que porra de terra é essa, louco? Tá doido, hein Ó, o foda, pessoal De gravar sem corte é que é palavrão demais, mano Vocês achavam que eu era educado Não, eu vim pra correr, bora Quantos minutos eu tô gravando aqui? 26 minutos Bom, pessoal Eu ia filmar até aqui Eu ia filmar até a frutaria Rondon ali Que é onde a gente toma café Mas nós é tão espertos, né Que se não pode comer em lugar nenhum Por que que eu poderia comer, né? Enfim Vamos ver o que vai dar Já foi meio tanque, meu Abastecer em Morungaba Mas tão dizendo Claro que tem um posto lá Sempre fica um monte de moto Tão dizendo que tá proibido Parar a moto lá Dando pra abastecer Pra mim tá ótimo Porque se não der, lascou Não consigo voltar pra casa Nem se eu voltar a 50 por hora Então, galera Vou encerrando esse vídeo por aqui Eu tô chegando em Itativa ali Não vai ter nada pra vocês verem Aí depois vai ter um trecho Que é bem lento Né? Acho que não vale a pena Mostrar pra vocês E quando eu pegar Ali perto da Dom Pedro Inicia-se outro vídeo Então, fechou Até o próximo vídeo Tamo junto E deixa aí no comentário O que vocês acham Desses vídeos Sem cortes Mostrando mais o caminho Que é nóis Valeu Fui